O copo começa a ler, mas no fim da noite ele vai pesando. O pensamento começa a ler, mas no fim da noite ele vai te buscando. Te vejo em tudo que aparece pela frente, te vejo em flores, cores, bicho e gente. Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada, parece com a sua. Te canto em qualquer canção que ouço, pra te lembrar não faço esforço. Vejo seu rosto no lugar de São Jorge, na lua. Pra que dizer que eu te amo, se você sabe, se me quiser até em sua mão me cabe. Te amo é pequeno diante do que eu sinto por você. Se não me quer, apague a luz, peça pra esquecer. Portal do Arrocha Te vejo em tudo que aparece pela frente, te vejo em flores, cores, bicho e gente. Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada, parece com a sua. Te canto em qualquer canção que ouço, pra te lembrar não faço esforço. Vejo seu rosto no lugar de São Jorge, na lua. Pra que dizer que eu te amo, se você sabe, se me quiser até em sua mão me cabe. Te amo é pequeno diante do que eu sinto por você. Se não me quer, apague a luz, peça pra esquecer. Te amo é pequeno diante do que eu sinto por você. Se não me quer, apague a luz, peça pra esquecer. Te amo é pequeno diante do que eu sinto por você. Te amo é pequeno diante do que eu sinto por você. Não vá me iludir, perca o seu tempo, você não cumpriu o que me prometeu. Acreditei no seu olhar, sem medo de arriscar, paguei pra ver. O tempo todo foi atriz, onde eu erguei me diz. Parabéns, você conseguiu me surpreender. Vai até outro lugar, procure um outro alguém, um novo ponto de partida. As poucas que beijar, um dia vou mostrar que sou o homem da sua vida, sua saída. Mas, quando se arrepender, não tenho a certeza que estarei te esperando. As marcas desse amor e a dor da despedida vão estar cicatrizando. Outro alguém poderá estar em seu lugar, me amando. Outro alguém poderá estar em seu lugar, me amando. Acreditei no seu olhar, sem medo de arriscar, paguei pra ver. O tempo todo foi atriz, onde eu erguei me diz. Parabéns, você conseguiu me surpreender. Vai até outro lugar, procure um outro alguém, um novo ponto de partida. As poucas que beijar, um dia vou mostrar que sou o homem da sua vida, sua saída. Mas, quando se arrepender, não tenho a certeza que estarei te esperando. As marcas desse amor e a dor da despedida vão estar cicatrizando. As marcas desse amor e a dor da despedida vão estar cicatrizando. As marcas desse amor e a dor da despedida vão estar cicatrizando. Um, quando se arrependeram, você me fez sonhar. Busquei em outra boca do sabor do beijo seu. Em outros braços percebi, o quanto o nosso amor abriu. Saiu da minha vida, levou a minha outra metade E tudo o que passamos juntos, ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me brilha pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando com você chegando Dizendo te amo, amor, voltei pra brincar Saiu da minha vida, levou a minha outra metade E tudo o que passamos juntos, ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me brilha pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando com você chegando Dizendo te amo, amor, voltei pra brincar Cadê você que não me brilha pra dizer ao menos se está tudo bem Vem praticar Ah, 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 ah Meu amigo, estou muito ferido, beba comigo aqui nessa mesa Estou bebendo porque vou embora, mulher que eu amo, deixando tristeza Nós vivemos momentos felizes, hoje a saudade é quem me consome Faz um ano que ela foi embora e entrega seus carinhos a um outro homem Hoje só resta lembrança de tudo que a gente viveu Mas nunca perdi a esperança de um dia ela voltar para os braços meus Até esse dia chegar, vou beber aqui nesse bar O meu coração tá ferido, me leve pra casa se eu embriagar Nós vivemos momentos felizes, hoje a saudade é quem me consome Faz um ano que ela foi embora e entrega seus carinhos a um outro homem Hoje só resta lembrança de tudo que a gente viveu Mas nunca perdi a esperança de um dia ela voltar para os braços meus Até esse dia chegar, vou beber aqui nesse bar O meu coração tá ferido, me leve pra casa se eu embriagar Hoje só resta lembrança de tudo que a gente viveu Mas nunca perdi a esperança de um dia ela voltar para os braços meus Até esse dia chegar, vou beber aqui nesse bar O meu coração tá ferido, me leve pra casa se eu embriagar O meu coração tá ferido, me leve pra casa se eu embriagar Ah, 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 ah Portal do Arrocha Oh, em São Luís, Frank e Alex ao vivo Essa é uma homenagem ao nosso grande amigo Augusto Dino Um dos maiores compositores do Brasil Nas noites vias a dor invade meu ser E apaga o meu peito em solidão Quanta aflição Parece meu fim Por que que ela se afastou de mim Pra tão distante Não faz assim Teu cheiro está no ar do meu jardim Fala pra ela Fala pra ela Diga pra ela Que eu estou aqui a esperar Sempre por ela Chamo por ela Será que ela não vai me ligar Choro por ela Por ela Espero que ela venha me encontrar Choro por ela Por ela Espero que ela venha me encontrar Nas noites frias a dor invade meu ser E afoga o meu peito em solidão Quanta aflição Quanta aflição Parece meu fim Por que que ela se afastou de mim Pra tão distante Não faz assim Não faz assim Teu cheiro está no ar do meu jardim Fala pra ela Diga pra ela Que eu estou aqui a esperar Sempre por ela Chamo por ela Será que ela não vai me ligar Choro por ela Por ela Por ela Espero que ela venha me encontrar Choro por ela Por ela Espero que ela venha me encontrar Fala pra ela Diga pra ela Que eu estou aqui a esperar Sempre por ela Chamo por ela Chamo por ela Será que ela não vai me ligar Choro por ela Por ela Espero que ela venha me encontrar Choro por ela Por ela Espero que ela venha me encontrar Volta e diz que me ama E não consegue viver sem mim Meu coração te deseja Sempre bem perto de mim Meu pensamento viaja nas asas do vento Ela se foi e me deixou sofrimento Deus me ajude Eu não sei o que fazer Ela era tudo que eu tinha Era minha alegria Era meu corpo Minha fantasia Que brotava aos poucos Do meu coração Volta Os meus olhos precisam te ver Quero Novamente Estar com você E nas madrugadas Esquecer Os problemas Que me fizeram sofrer Volta e diz que me ama E não consegue viver sem mim Meu coração te deseja Sempre bem perto de mim Meu coração te deseja Volta e diz que me ama E não consegue viver sem mim Meu coração te deseja Volta e diz que me ama Sempre bem perto de mim Volta e diz que me ama Volta e diz que me ama E não consegue viver sem mim Meu coração te deseja Sempre bem perto de mim Meu coração te deseja Volta e diz que me ama Volta e diz que me ama E não consegue viver sem mim Meu coração te deseja Meu coração te deseja Sempre bem perto de mim De mim De mim Não durmo mais De tanto pensar nela Já não consigo Mais viver feliz Estou doente Perdendo a coragem A minha vida Está por um tri Posso morrer Posso morrer De um momento pro outro E a saudade Acabando comigo Estou caminhando Entre a vida e a morte E ela não sabe Que corro o perigo Ah, se eu pudesse fazer Voltar aos tempos de outrora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Ah, se eu pudesse fazer Voltar aos tempos de outrora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Felicidade é coisa passageira E todos sentem por alguns momentos Fica com a gente E depois vai embora Deixando só marcas de sofrimento E as lembranças das horas felizes Me acompanham Por onde estiver Ficou gravado O meu pensamento A imagem daquela mulher Ah, se eu pudesse fazer Voltar aos tempos de outrora Pra cantar e divertir Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Ah, se eu pudesse fazer Voltar aos tempos de outrora Pra cantar e divertir E não sofrer E não sofrer como agora E as lembranças das horas felizes Me acompanham Me acompanham Me acompanham por onde estiver E não sofrer Ah, se eu pudesse fazer Voltar aos tempos de outrora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Aô, cabra do paredão Marca de ser marvado Foi tocar logo esse modão Só pra eu lembrar dela Pra eu lembrar dela Pra eu lembrar dela Aô, trezão apaixonado, rapaz Vem com a gente Portal do Arrocha Olha Eu aqui de novo Bebendo feito um louco De saudade dela Saudade dela Olha Pra arrebentar o coração O cabra do paredão Tá tocando uma daquela E me faz lembrar dela Me faz lembrar dela Aô, cabra do paredão Larca de ser marvado Foi tocar logo esse modão Só pra eu lembrar dela Pra eu lembrar dela Assim Você me arrebenta Coração não aguenta Que saudade dela Foi tocar logo aquela Foi tocar logo aquela Que me faz lembrar dela O cabra do paredão Que me faz lembrar dela Que me faz lembrar dela Que me faz lembrar dela Pra eu lembrar dela Pra eu lembrar dela Lembrar dela Lembrar dela Eu vou guardar Eu vou guardar as minhas energias Pra que eu possa viver todo dia Esse amor que é meu Qualquer situação Qualquer situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo Pra se tornar de vez definitivo Seu amor meu Não quero nem saber Não quero nem saber Se é um abismo Só quero me entregar Ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de qual Minha proposta Eu sei fazer de tudo O que mais gosta Eu sou seu ponto fraco Vem comigo Meu jeito de amar É você Só sei fazer amor Com você Me abrigo a não querer Ficar sem seu prazer E me sentir você Meu ponto de partida É você Meu vício, meu desejo É você Não peça que eu te esqueça Pois tu faz a cabeça Em mim só dá você Não quero nem saber Se é um abismo Só quero me entregar Ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de qual Minha proposta Eu sei fazer de tudo O que mais gosta Eu sou seu ponto fraco Vem comigo Meu jeito de amar É você Só sei fazer amor Com você Meu abrigo a não querer Ficar sem seu prazer Dormir sem ter você Meu ponto de partida É você Meu vício, meu desejo É você Não peça que eu te esqueça Pois tu faz a cabeça Em mim só dá você É você É você Ê Ê Ê Ê Uma coisa estranha Marcou nosso fim Um cara qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Nem mesmo Nem mesmo Outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo Nem mesmo o sabor De outra boca Te substitui Nem mesmo o melhor Nos momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que eu fui A vida Tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços Quase possíveis De se entender Ê Ê Por quê Uma coisa estranha Marcou nosso fim Um cara qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregado em você Que já é minha cruz Que já é minha cruz Nem mesmo Com mil orações Consegui me livrar Você se entregou facilmente E saiu por aí Eu saio Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços Pedaços Quase possíveis Pra se entender Ê Por quê Uma coisa estranha Marcou nosso fim Um cara qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você De você De você É pena Que você pense Que eu sou seu escravo Dizendo Dizendo que eu sou Seu marido E não posso partir Como as pedras Imóveis na praia Eu fico ao seu lado Sem saber E os amores Que a vida me trouxe Eu não pude viver E eu perdi E eu perdi O meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Pois a chuva Volcando pra terra Pra as coisas do ar Aprendi O segredo O segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Eu não posso Entender Tanta gente Aceitando A mentira De que os sonhos Desfazem Aquilo Que o padre Falou Porque quando Eu jurei Meu amor Eu traia A mim mesmo Hoje Hoje Eu sei Que ninguém Nesse mundo É feliz Tendo amado Uma vez Eu perdi Eu perdi O meu medo Meu medo Meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando Pra terra Pra as coisas do ar Aprendi O segredo 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 Da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu tinha bom gado de pote, eu tinha bom gado leiteiro Eu tinha um cavalo bairro e um abundante celeiro Eu era muito respeitado, eu fui campeão de rodeio E por todas as redondezas queriam ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos azuis claros como o luar Eu disse meu pai vou embora, eu vou procurar Sem ela eu não posso vida Amei lado a lado com a morte Por este mundo apagar Eu que era amigo da sorte Fui companheiro do azar Então me tornei vagabundo A dor e a fome chegou Comi mal trapilho imundo O pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças Encontrei-me com ela no bar Sorrindo e bebendo com o outro Naquele lugar Decidi que eu ia voltar Ao longo caminho da volta A vergonha e a solidão Sem saber se seria bem-vindo Por meus pais e meus irmãos Ao longe avistei minha casa Bateu forte o meu coração O pranto escorreu em meu rosto Molhando a poeira do chão Meu pai com seus braços abertos Disse meu filho voltou Ai, ai, ai Três dias, três noites de festa O sino tocou Anunciando que a paz Retornou Oh, 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 oh Pra todos os caminhoneiros e maqueiros do Brasil. Vem com a gente. Sabe quem é que lá vai ir O rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu E essa velha minha mãe E o seu filho sou eu Vai, caminheiro Leva esse recado meu Vai, caminheiro Leva esse recado meu Por favor diga pra mãe Selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo E o fila do pai me deu O meu cachorro canteiro Meu galo índio brigador Minha velha espingarda E o violão chorador Vai, caminheiro Me faça esse favor Vai, caminheiro Me faça esse favor Vai, caminheiro Leva esse recado meu Vai, caminheiro Leva esse recado meu Vai, caminheiro Não vai, caminheiro VACA 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 VACA